Fala rapaziada, saudações vascaínas, como que vamos pra mais um vídeo nessa terça-feira que já começou agitadíssima dentro do Vasco, é claro, a gente vai trazer todas as informações pra você, vamos falar sobre Juninho, o atleta ontem recebeu mais uma proposta do mundo árabe, na semana passada já tinha chegado uma oferta a mesa do Vasco e ontem uma nova no valor de 1 milhão de dólares, chegou novamente a diretoria Cruz Maltina. A gente vai trazer novidades sobre essa situação, falar também sobre a reintegração de Leandro Castan, muitos torcedores vêm se perguntando se após o Vanderlei voltar ao elenco principal, o Castan também retornará ao grupo que participará da temporada de 2022, a gente vai falar sobre isso, falar também sobre oficialização do Getúlio, atacante contratado nessa última semana e muitas outras novidades importantíssimas pra vocês, coletiva do Zé Ricardo, falando inclusive sobre o Juninho, sobre o retorno do Vanderlei. E principalmente sobre o Vasco pra 2022. Então, o vídeo tá repleto de novidades importantíssimas e é claro, você não pode perder, se tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo e já se inscreva aqui embaixo, ativem também o seu sininho de notificação porque vai fazer com que esse vídeo chegue a vocês sempre que eu envie eles. Deixe o seu like aqui embaixo, seu comentário sobre o que você acha do Juninho, se será uma peça importante pra 2022 ou acha melhor vendê-lo pelo valor de 1 milhão de dólares. Deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Iniciar o vídeo falando sobre o que aconteceu ontem na parte da tarde. Pois o Vasco, depois de um longo período de espera, finalmente oficializou a contratação do atacante Getúlio, jogador aí de 24 anos, né? Ele que é aí de Maceirone, do Nordeste aqui do Brasil, jogador aí novo, de 1,85m, atacante, que tem passagens aí pela Tombense, pelo Havaí de Santa Catarina, Passos de Ferreira de Portugal. É um retorno ao Havaí no ano de 2020 e agora chega aí pra reforçar o Vasco da Gama nessa temporada de 2022. Um cria aí das categorias de base do Havaí e se destacou demais nessa última temporada, sendo protagonista, um dos destaques da equipe que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, sendo inclusive o artilheiro do clube de Santa Catarina, o Leão da Ilha, como é conhecido a equipe do Havaí. Um jogador de bastante qualidade, chega pra reforçar o sistema ofensivo. Ele tem características aí de centroavante, mas o centroavante com um jeito muito diferente do Germano Cano, com bem mais mobilidade. Inclusive ontem, as informações que a gente teve que o Zé Ricardo pode até utilizá-lo nem como centroavante, mas sim como um ponta. Um ponta mais móvel e que chegue com mais ofensividade ao ataque. Uma boa contratação do Vasco, jogador que foi responsável pelo acesso do Havaí nessa última temporada, chegará por empréstimo até o final de 2022. Então, é claro, deixa aqui embaixo a sua opinião se você acha que o Getúlio foi um bom reforço para essa atual temporada. E com relação agora ao Leandro Castan, ontem aí tivemos a informação que o Vanderlei foi reintegrado à equipe. Inclusive, o Zé Ricardo deu uma coletiva e falou sobre esse retorno do Vanderlei à equipe principal, ao elenco que irá disputar essa temporada de 2022. Só contextualizando para explicar para aqueles que ainda não sabem, o Vanderlei tinha contrato apenas até o final de 2021, mas na cláusula contratual assinada por ele com o Alexandre Pássaro, o Pássaro colocou no contrato que caso o Vanderlei conseguisse bater algumas metas, esse contrato seria renovado no ano posterior. E com isso, o Vanderlei conseguiu bater as metas. O contrato foi renovado, o goleiro não conseguiu achar nenhum outro clube e o Vasco teve que permanecer com ele para 2022. Então, ele retornou ontem ao elenco, foi oficializado o seu retorno, mas ele só começará e iniciará os seus treinamentos novamente no Vasco na próxima segunda-feira. O Zé Ricardo, inclusive, falou sobre isso. Falou sobre esse retorno do Vanderlei ao elenco principal. Diz o seguinte, eu sei que ele vai nos ajudar. Todo mundo fala que ele é um cara de vestiário, tem caráter, treina pra caramba. Por que não? Temos muitos jogos. Ele quer ficar e quer vencer esse desafio. Estou feliz que deu certo e falei isso pra ele. Assim como o Nenê, o Vanderlei é referência para os meninos. E após essa confirmação, oficialização, que o Vanderlei permanecerá pra 2022, muitos torcedores têm se perguntado. Já que o Vanderlei voltou ou estava treinando separado, há também chance do Castan voltar? Essa é a pergunta. E a resposta, pelo menos até o momento, é que o Castan, aliás, não retornará a treinar com o elenco principal e vai ser reintegrado ao Vasco pro ano de 2022. Lembrando que o Castan tem contrato também até o final desse ano. Então, com isso, por enquanto, o Vanderlei volta, mas o Castan segue aí treinando separado o elenco. Ele, no momento, inclusive, tá, sim, fazendo a sua pré-temporada, mas nem sequer no CT, no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, em seu novo apartamento, na sua nova casa. Tá passando aí esse vídeo pra vocês, dele treinando sozinho com o seu personal trainer. Então, por enquanto, o Leandro Castan não retornará ao Vasco. Ele tem proposta aí, inclusive, do Goiás. As negociações estariam muito bem avançadas, aguardando apenas o desfecho com o Vasco, a sua rescisão contratual. O Vasco e ele tentam aí acertar as duas partes chegar a um acordo para rescindir o contrato do Castan, mas até o momento ele é jogador do Vasco, mas não permanecerá pra 2022. Deixa aí a clara a sua opinião. Se você acha que seria importante deixar o Castan no elenco, ou acha melhor deixar ele, de fato, seguir a sua vida longe do Vasco da Gama? E ainda seguindo o assunto sobre saída de atletas, a gente teve aí, na última semana, a informação que o Juninho recebeu a proposta do Al-Wazley, uma proposta aí que chegaria no valor dos 500 mil dólares, algo em torno dos 2,5 milhões de reais, um valor, na minha opinião, muito abaixo pelo que o Juninho pode entregar. E o Vasco teria recusado, principalmente, essa proposta pelo valor baixo, 2,5 milhões, né, 2,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta, seria pouco. Então o Vasco teria feito até mesmo uma contraproposta no valor de 1 milhão de dólares, algo em torno aí dos 5,5 milhões de reais. E ontem a gente teve a informação que o Al-Ain sinalizou positivamente quanto a esse valor do Vasco de 5,5 milhões de reais e se interessou pela contratação do Juninho, um clube aí dos Emirados Árabes, então estaria disposto a pagar 5 milhões e 500 mil reais para ter 50% dos direitos econômicos do atleta. Mas a expectativa é que essa proposta não chegue agora, nesse momento, mas somente ali por meados de março, abril, pois a janela de transferências aí dos Emirados Árabes fecha no início de fevereiro, final de janeiro. Então com isso vai ser um período muito curto para essa negociação andar, avançar o suficiente para ter um desfecho positivo para o Al-Ain. Então essa proposta deve chegar ali para meados de abril, meados de março, quando abrirá a nova janela do futebol árabe. Então de fato o Juninho vem aí sendo um alvo desse futebol, desse futebol árabe, e de fato o Vasco pode receber uma proposta milionária nos próximos meses. O Zé Ricardo falou inclusive sobre o atleta nessa mesma entrevista ao GE. Falou sobre o Wetterley e falou sobre o Juninho. Ele disse aí que de fato o Juninho vem se mostrando diferente durante toda essa pré-temporada e o mesmo confirmou que esse será o ano dele dentro do Vasco. Ele disse o seguinte, o Júnior, como ele chama o Juninho, falou para todo mundo que esse era o ano dele. No dia a dia, com as brechas ele começou a treinar bem. Tem potencial para manter. Estou tentando amadurecer ele no dia a dia. Nossa meta é igual ao do Juscelino Kubitschek. 50 em 5. É muita informação para os meninos. Juninho está aproveitando. Sofreu ano passado também. Ele segue dizendo, Ele me deu a brecha. Criamos um vínculo. Se pisar na bola eu falo com ele. Hoje com 3 semanas eu confio de ter o Juninho em campo. Se vai continuar, vai depender dele. Um jogador, na minha opinião, é um dos melhores do elenco do Vasco. Muitos vão contra, mas é um atleta muito talentoso que infelizmente não tem uma cabeça tão boa. Pelo menos o que mostra em suas redes sociais, até mesmo dentro de campo, depois de ter descido ao sub-20 nessa última temporada. Mas é um atleta que pode render demais ao Vasco da Gama. Se colocar a cabeça no lugar, vai ser um jogador importantíssimo para essa próxima temporada. E outra revelação que também está de saída é o Marcos Dias. Ontem foi confirmado que o Vasco está negociando um préstimo para o New England e o Marcos Dias. Até o final de 2022, com metas a serem cumpridas, caso o Marcos Dias consiga cumprir essas metas, o New England terá que comprar os direitos econômicos do atleta. 50% dos direitos econômicos do atleta, já com uma opção, um valor, aliás, fixado. Os valores não foram divulgados, essas informações que a gente teve, mas o empresário do jogador, Matheus Magalhães, acredita que vai ser uma excelente negociação, tanto para o Vasco quanto para o atleta. Ele disse o seguinte sobre essa negociação, está aparecendo aí para vocês. Ele falou, porque ele vai para um lugar onde temos certeza que ele vai jogar. É um clube que é vendedor, que tem um projeto muito grande. Então, isso encantou aí o Vasco, até porque quem está de frente aí nesse clube é o próprio Alexandre Pássaro, um dos responsáveis por caçar esse talento no futebol brasileiro. Esteve de olho na Copa São Paulo, então o New England vai com tudo em cima do Marcos Dias, um clube vendedor. O Vasco vai manter 50% dos direitos econômicos do atleta e no futuro pode ter uma venda importante aí para o nosso clube. E agora, né, falar sobre amanhã, que amanhã é a estreia do Campeonato Carioca, às 7 horas o Vasco entra em campo contra a equipe do Volta Redonda, mas o Vasco vai começar essa partida de estreia do ano de 2022, já com alguns desfalques. São quatro desfalques para o Vasco. O Vitinho, que sofreu uma lesão nessa última quinta-feira no jogo treino, contra o Dax, no tendão reto femoral direito, não conseguirá participar dessa partida na quarta-feira. Na sexta, no setembro, a Ser Barbosa já iniciou os tratamentos, mas será um período muito curto para a recuperação total. E o Matheus Barbosa, Getúlio e Galarza também vão ficar de fora dessa estreia, mas não por causa de uma lesão, mas sim devido à regularização. Inclusive ontem, o Matheus Barbosa chegou, apareceu no BID da CBF, mas ele ainda não apareceu no Bira da serve, da Fergie, aliás, né? Então, com isso, ele não estará disposto, regularizado, a entrar em campo contra a equipe do Volta Redonda. O Galarza também, ele passou por um retorno ao BID da CBF, devido a ser um estrangeiro, acaba dificultando mais essa regularização, mas para a segunda rodada, o Rodrigo Eduardo, do departamento de registro do Vasco, confirmou que os três já estarão aí com regularização para atuar pelo Vasco. Ele disse o seguinte, o Matheus e o Getúlio chegaram no dia do encerramento da inscrição da Fergie. O grande problema foi que eles não tinham a rescisão do contrato antigo, registrada no BID até o prazo determinado. O Matheus já está regularizado no BID, o Getúlio ainda não, mas estará até o final da semana. Os dois estarão aptos para a segunda partida, que será sábado contra o Nova Iguaçu, às 9h, em São Genuário. Então, uma expectativa aí para que nesse jogo de amanhã contra a equipe do Volta Redonda, mesmo com a ausência desses dois jogadores, desses quatro jogadores, aliás, Galarza, Matheus Barbosa, Getúlio e também o Vitinho, o Vasco possa fazer uma partida e sair aí com a primeira vitória do ano na primeira partida do ano. E também, para finalizar o vídeo, só trazer mais informações sobre essa entrevista que a gente passou durante toda essa gravação do Zé Ricardo ao GE. O Zé Ricardo falou sobre os atletas que trouxe para essa Série B, mas principalmente sobre a expectativa de retornar ao Vasco. Ele deixou bem claro que está muito feliz, muito animado em retornar ao Vasco e realmente, quando recebeu a ligação do presidente, Jorge Salgado, os olhos brilharam aí em ter essa nova oportunidade de fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro. Ele disse o seguinte, está aparecendo aí para vocês, pode parecer clichê, mas recebi o convite do presidente com uma alegria, que minha esposa na hora viu que eu tinha algo diferente. Avisei que a gente voltaria, sei que é uma missão muito dura e árdua, mas volto com brilho nos olhos, e é isso que quero dos nossos atletas. Falo com emoção. Se a gente conseguir isso, vai ser a minha maior meta emissão no futebol profissional. Então, encaro com responsabilidade. Então, é importante saber aí que o Zé Ricardo sabe do peso que tem em treinar o Vasco da Gama e fazer com que o gigante da colina retorne à elite do futebol brasileiro. Ele disse sobre a Série B, disse o seguinte, Série B é jogo para ganhar, então o perfil do grupo que estamos montando é com atletas com muita saúde, histórico mínimo de lesões, nível de competitividade alto e atletas que sentimos que queriam vir quando ligamos. Liguei para alguns atletas e não senti isso. Respeitamos todos os casos, mas preferimos não avançar. Então, de fato, esse é o Vasco. Há muitas mudanças, um elenco completamente novo. A gente vê sim isso, de fato, nos jogadores que chegaram. Getúlio, que conseguiu acesso com a Havaí nessa última temporada. O próprio Thiago Rodrigues e o Uri Lara, dois jogadores que se destacaram demais no CSA, Clube de Série B do Campeonato Brasileiro e vários outros que eu posso citar aí que são jogadores que levam o Vasco nessa temporada como a grande oportunidade da sua carreira. Então, a gente espera que venha dar certo, a gente espera que o Vasco possa conseguir acesso. A gente espera que no final do ano todos estejamos comemorando juntos o retorno à elite do futebol brasileiro. Mas, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva. Deixe o seu like aqui no canal porque é importantíssimo para que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. E, é claro, às 6 horas da tarde em ponto, a gente vai voltar com um novo conteúdo para vocês, ajeitando o horário aqui do canal. Tranquilo, torcedor? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. e também muito obrigado a todos vocês que foram lá no nosso Instagram e nos ajudaram porque a gente conseguiu chegar na marca dos 5 mil seguidores. Se você ainda não segue, corre lá para ficar por dentro de tudo o que acontece no dia a dia do nosso clube. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E, é claro, saudações vascaínas.